Oi meu povo e olha só gente, hoje a nossa equipe de reportagem do programa Acontece Mearim se encontra na URI, Unidade Regional de Educação do Estado do Maranhão, sediada aqui na cidade de Pedreiras. E hoje está acontecendo a posse do novo gestor da URI, Jânio Kleber. Confira essa reportagem e veja todos os detalhes de como foi essa cerimônia de posse do novo gestor da URI. Que hoje é o momento de alegria, onde você inicia a ser um grande técnico de um grande time de educação que são os professores. Que se inicia na trajetória educacional da rede estadual. Estava à frente da gestão de Pedreiras, o professor Jânio Kleber. Oi meu povo, agora vamos passar com ele, rapaz, Jânio Kleber, o novo gestor da URI, Unidade Regional de Educação de Pedreiras. Jânio, fala pra gente aí da satisfação de estar à frente desse cargo e se apresenta pro nosso público, rapaz. Pra quem não te conhece ainda, um pouquinho de você, um pouquinho do seu currículo. Fala pra gente aí porque você é a pessoa mais capaz de estar nesse cargo no momento. Eu sou o Jânio Kleber, sou formado em Matemática, tenho pós-graduação em Administração Escolar. Já sou da rede estadual de ensino, fui diretor de escola, de uma escola conceituada lá em Garapé Grande, na escola Manuel Matias, do ano de 2011 a 2018. Fizemos lá um excelente trabalho que ficou na história daquela cidade. E estamos aqui hoje, o cargo ele é político, ele é uma indicação política, porém, essa trajetória na educação nos capacitou para estarmos aqui à frente da URI, da Regional de Educação de Pedreiras, atendendo esses 11 municípios. Então, o que esperar de Jânio Kleber aqui à frente da Regional? Um parceiro, uma pessoa que vai estar à frente, vai estar em parceria com os diretores, professores e alunos, buscando sempre uma educação de qualidade, que é isso que nós precisamos. Bom, gente, vamos conversar agora com o novo secretário de Educação da cidade de Pedreiras. Tive o prazer de conhecê-lo aqui agora. David Mendes, fala pra gente que dá satisfação de hoje estar aqui prestigendo a posta do novo gesto da URI. É uma alegria, eu já conheci o professor Jânio Kleber, é nosso amigo, filho da cidade de Garapé Grande. Eu acho que a unidade tem muito a ganhar. E os municípios precisam muito dessa parceria do Estado em capacitação e orientação. Nós temos vários programas mantidos pelo governo do Estado. Então, essa parceria é super importante, Pedreiras, a CBED está em portas abertas ao professor Jânio Kleber e a todas as boas iniciativas. Então, pra gente, é um dia de grande alegria. David, ontem foi pauta também do nosso programa a questão daquela matéria do Sandro Wagner sobre a abertura escolar, o caso dos professores, alunos. E a gente queria uma explicação por parte do município pra explicar pro nosso público. Explicar com mais detalhes sobre o que foi aquela polêmica ontem. Perfeito. É interessante a gente esclarecer. A gente teve uma conversa com diretores, com supervisores, apresentando o programa e o cronograma da CEMED para o ano 2022. E foi levantada a questão da merenda escolar. E a gente, o que fez, foi reiterar a questão da prioridade na merenda. Nós temos que ter prioridade na merenda escolar, são os nossos alunos. Os recursos vêm por e para eles. Perfeito. Em nenhum momento houve proibição do professor, de agente administrativo ou de alguém fazer uso da merenda. O que nós pedimos foi a prioridade para os alunos, que é simplesmente cumprir a lei. Então, após os alunos se servirem e se saciarem, todo o corpo educacional pode desfrutar da merenda sem problema nenhum. Jamais vamos pregar a jogar fora, porque sempre tem sobra, sempre tem os alunos que faltam. Então, todo mundo, como sempre fez, continua lanchando, continua utilizando. O que a gente só pediu, que a prioridade seja realmente os nossos alunos. Até porque nós estamos ouvindo a comunidade escolar, estivemos na zona rural, também na cidade de zona urbana. E o que? Essa merenda é muito importante. Ela é um atrativo. Muitas crianças têm nessa merenda, infelizmente, às vezes o único alimento. Ainda bem que é a minoria. Mas nós temos situações assim. Então, elas têm que ser prioridade. Nós temos um cardápio, estamos trabalhando com esse cardápio para melhorar cada vez mais. Tem alguns choques de informações. Vamos estar alinhando para que essa informação não seja disseminada. Então, a gente conta, inclusive, com vocês, com a imprensa, para que a gente possa fazer a verdade prevalecer mais uma vez. Então, está aí, gente. Esclarecido aí o que foi comentado no nosso programa ontem. A gente agradece ao secretário pelas explicações. Olha, meu povo, agora vamos conversar com ele, rapaz. Júnior Cascare. Vocês disseram que essa entrevista não ia sair. Estou aqui com o homem. Júnior, primeiramente, fala para a gente hoje da posse aqui do novo gestor da URI. Fala para a gente da satisfação de estar aqui hoje prestigiando essa posse. Quero parabenizar o professor Jânio Klebe por essa nova função na direção da Regional da Educação do Médio Mearim Pedreiras. Dizer que foi uma escolha muito certa. O homem que tem capacidade, que tem talento. E, com certeza, com esse grande time que ele tem à sua disposição, que são os professores e educadores, irão conduzir muito bem essa casa e melhorar o nosso índice de educação, dos nossos municípios, do nosso estado também. Pronto, minha gente. Agora vamos conversar sobre o Parque João do Vale, rapaz. Esse assunto polêmico aqui que tomou conta das redes sociais durante a semana passada. Estou aqui com o Júnior Cascare. Júnior, fala para a gente aí sobre a indicação aí da nova gestora do Parque João do Vale e sobre todos esses comentários que estão rolando nos grupos de WhatsApp aí para a gente. Quero, primeiramente, mandar um abraço a todos os pedreirense e também a nossa vereadora e diretora do Parque João do Vale, a pedreirense Ângela Galvão. Dizer a vocês que a Ângela, ela é vereadora de nove mandatos, na cidade de Poção de Pedras, mas é uma pedreirense, reside em Pedreiras, seu esposo é comerciante aqui em Pedreiras e nada vai, irá mudar. Pode mudar para melhor, porque eu conheço o talento, a capacidade e a força de vontade que a Ângela tem para melhorar o atendimento, o dia a dia daquele parque. O filho do João do Vale, como muitos estão dizendo, saiu realmente do Parque João do Vale ou ainda continua no cargo? Não, o filho do João do Vale continua com a sua mesma função. Não foi mudado nada. Simplesmente entrou a vereadora Ângela como diretora administrativa do Parque João do Vale. Então está aí, gente. Vocês estão vendo aí a explicação, Júnior Cascaria. Estava conversando comigo no off, que ele falou até que poderia estar sendo vítima de perseguição política, certo, Cascaria? É, isso faz parte da fragmentação da política. Então, aqueles que estão por baixo, eles querem, do máximo, explorar alguma coisa para ter um ganho político. Mas isso não vai conseguir, porque a nossa indicação foi uma escolha certa, correta. E não quero dizer também que aqui em Pedreiras também tem gente que tem muitos talentos, gente que tem capacidade para conduzir aquele parque. A Ângela é simplesmente uma delas. Olha aí, meu povo. Com exclusividade aqui em Repórter do Povo, eu vou entrevistar o Júnior Cascaria e explicando para vocês sobre toda essa polêmica. Esse é o Repórter do Povo com o Júnior Cascaria para o programa Acontece Meari. Olha, meu povo, vou conversar aqui com ela, minha vereadora preferida aí. Eu peço a Raijá, vai de bavão na rede social, vou conversar com ela aqui. E para o meu professor Cardoso também, do IFMA, viu, rapaz? Eu queria saber de um por um, primeiramente. Qual a satisfação de estar aqui hoje, prestigiando a posse do novo gestor da URI, esse órgão tão importante para a educação de Pedreiras e da região? Bom, com muita alegria, hoje nós estamos aqui prestigiando a posse do professor Jânio Kleber. É uma indicação do nosso querido amigo, líder político da região, ex-prefeito Breado. E nós viemos aqui dar as boas-vindas, desejar um bom trabalho. Espero que o professor Jânio Kleber realmente continue dando, que dê continuidade a esse trabalho da Regional de Educação de Pedreiras, que é um trabalho de excelência, é uma das melhores regionais de educação do estado do Maranhão. E eu acredito que ele dará continuidade a esse trabalho tão importante, porque a educação o constrói. Eita, meu povo! Essa aí foi a fala da nossa vereadora. Agora eu vou falar com o meu professor Cardoso aqui. Professor, fala para a gente da satisfação aí de hoje, e está aqui para a gente dar a posse do nosso novo gestor da URI. Pois é, em nome da comunidade institucional do IFMA, Campos Pedreiras, eu quero aqui desejar, vim aqui, né, representando essa comunidade, para desejar, assim, toda a sorte do mundo, todo o desenvolvimento para o professor Jânio Kleber, em virtude dessa missão importante, que é essa nossa, de desenvolver a educação de qualidade. Então está aí, meu povo, ó, novo gestor da URI, parceria entre o IFMA, Campos Pedreiras e vereadora Catiane Leite. E é assim, ó, com eles dois aqui, que a gente encerra essa reportagem de hoje. Esse é o reporte do povo para o programa Acontece Me Arim. É com você no Estúdio Andro.